O coração santo, o rei naranja. Salve Maria, salve José. Esse vídeo é para você, que é devoto do Sagrado Coração de Jesus. Muitos conhecem o apostolado da oração, mas eu quero apresentar aqui mais uma maneira de nós honrarmos o adorável, o Sacratíssimo Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E este modo se chama os nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus. Então, primeiro vamos ver quais são esses nove ofícios. Esses nove ofícios, eles consistem em maneiras de honrar o Sagrado Coração de Jesus. Vamos ver então. Primeiro ofício, promotor. O promotor se empenhará em fazer conhecer o Coração de Jesus e em promover esta devoção. Esse mês, eu estou como promotor. Então, o meu ofício, a minha missão, é fazer o Sagrado Coração de Jesus mais conhecido e mais amado. Espalhar essa devoção. Então, primeiro ofício, promotor. Segundo ofício, reparador. Como o nome já diz, o ofício, aquele que sair com este ofício durante o mês deve reparar o Sagrado Coração de Jesus, pedir perdão pelas injúrias que ele recebe no Santíssimo Sacramento e reparar do melhor modo possível o Sagrado Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento através de suas obras. Então, cada um dos ofícios tem uma missão a cumprir durante o mês. Como o nome já diz, a sua missão é adorar. Adorar interna e externamente por meio dos seus esforços o Sagrado Coração de Jesus para suprir o esquecimento e o abandono que Jesus sofre por parte de tantas almas. Quarto ofício, amante. O seu ofício é o amor. Demonstrar o seu amor filial a nosso Senhor e ressarci-lo da indiferença e frieza de tantos corações. Para isso, durante o dia fará frequentes atos de amor, como um bom filho faria com seu pai se ele não fosse devidamente amado pelos seus irmãos. Vamos ver agora mais um ofício. O de discípulo que aprenderá a escola do Sagrado Coração, o amor, o zelo e o ensinará as almas que lhe são conhecidas e caras. Então, vimos o ofício do promotor, reparador, adorador, amante, discípulo. Sexto, vítima que se oferece em sacrifício para aplacar a vingança de Deus contra os pecadores. Oferece mortificações, orações, especialmente durante a Santa Missa e nas visitas ao Santíssimo Sacramento, pedindo perdão e misericórdia. Sétimo ofício, o servo fiel, que vai procurar servir o coração de Jesus como seu Senhor e renunciando à própria vontade para fazer sempre a vontade do seu Senhor, que é Jesus, mesmo no que lhe é desagradável. O oitavo ofício, o suplicante, com grande fé, suplicará, pedirá com frequência abundantes graças, tanto para si, quanto para os que se acham algum perigo de alma e de corpo, especialmente para os pobres moribundos e pelas almas do purgatório. E o nono ofício, o zelador, que será solícito em promover a glória do Sagrado Coração e impedir que ofendam o Coração de Jesus, ganhando também muitas almas para o Sagrado Coração de Jesus. Então, resumindo basicamente, são esses os nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus. E cada um desses ofícios cumpre a sua missão, cumpre o seu papel, em companhia de um dos coros angélicos. São nove os coros angélicos e são nove os ofícios. Então, em companhia, oferecem durante um mês as suas orações, os seus atos, para honrar o Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma prática maravilhosa, belíssima, que infelizmente é pouco conhecida. Eu queria deixar aqui o convite para você fazer parte. Precisamos de mais pessoas fazendo parte dos nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus. Essa prática tão antiga e tão bela. Então, como você pode fazer parte, se você tiver interesse? E eu desejo muito que muitas almas possam fazer parte, porque é uma riqueza tremenda para nós e uma maneira excelente de honrarmos o Sagrado Coração de Jesus. Então, como você pode fazer parte? De duas maneiras. Primeira, a primeira maneira é de um modo presencial. Então, como pode ser feito? Da seguinte forma, você reúne um conjunto de nove pessoas. Você e mais oito pessoas. Vocês se reúnem, nove pessoas, e fazem uns papeizinhos. E cada um coloca o nome de um ofício. Então, adorador, amante, servo fiel, discípulo, promotor. E aí vocês vão sortear. E cada um retira um papelzinho designando qual que é a sua função para cumprir durante o mês inteiro. E aí depois, no outro mês, faz-se um novo sorteio. E assim a cada mês, sem acabar. Então, vai todo mês fazendo um novo sorteio. E quando é feito o sorteio? Na primeira sexta-feira do mês. Então, na primeira sexta-feira do mês, sai a nova função. O novo ofício. Então, essa é a primeira maneira de fazer. De um modo presencial. Se você tiver um grupo de pessoas na sua igreja, na sua família, você pode fazer dessa forma. Agora, para aqueles que não têm essa quantidade de pessoas, mas querem participar, nós temos um modo virtual, online, pela internet. Então, nós temos um grupo no WhatsApp. E aí nós vamos reunindo pessoas. Nós formamos um grupo de pessoas por lá. E lá é feito o sorteio. Todo mês é feito um sorteio. e cada pessoa recebe qual que é o seu ofício para cumprir durante o mês. E aqui é um ponto muito importante. Os que quiserem, um modo de honrar o Sagrado Coração de Jesus maravilhoso é visitar o Santíssimo Sacramento. Então, a cada um desses ofícios, se tem como missão visitar o Sagrado Coração de Jesus todos os dias no Santíssimo Sacramento. Então, até peguei aqui. Então, não sei se vai dar para ler. Aqui, visita reparadora ao Santíssimo Sacramento. É uma das funções que a gente tem que cumprir. Visitar o Santíssimo Sacramento. Então, cada um dos ofícios, visita o Santíssimo Sacramento para cumprir o seu papel. E tem orações próprias. Para cada ofício tem sua oração própria. Então, por exemplo, eu saí aqui como... Aqui, por exemplo, peguei aqui o reparador. Não sei se dá para ver. Aqui, afetos. Muitas vezes ao dia rezar. Tem as orações próprias para cada um dos ofícios. Então, eu saí como promotor. Eu tenho os afetos para rezar. Então, muitas vezes ao dia, eu tenho que dizer ao Sagrado Coração de Jesus uma pequena oração que está aqui. Eu visito o Santíssimo Sacramento e faço essas orações. E cumpro o meu papel de promover a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Para cada ofício, você tem as suas responsabilidades. Para que a gente realmente possa trabalhar, possa se empenhar, possa se esforçar ao máximo para honrar o Sagrado Coração de Jesus. É uma prática maravilhosa. Eu queria muito que você pudesse compartilhasse esse vídeo que, infelizmente, no Brasil se perdeu esta prática e que a gente pudesse resgatar. E quanto mais pessoas fizerem parte, melhor. Então, tem essas duas maneiras. Se você puder, reúne um grupo com nove pessoas para fazer os nove ofícios. E eu vou deixar as orações aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, as orações estão aqui embaixo para que possam ser divulgadas. E aos que não têm, mas querem participar, nove pessoas presenciais, nós temos o grupo do WhatsApp dos nove ofícios. Você entra lá, aí eu vou te mandar uma mensagem falando qual que é o seu grupo, né? Qual que é o seu grupo e o seu ofício neste mês. E todo mês vai trocando. Então, eu peço para que fique no grupo para ir podendo ver sempre as novas atualizações. Então, deixa esse convite. Participe dos nove ofícios. É uma prática belíssima, belíssima, belíssima. Está aqui embaixo as orações, o grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp também vão mandar as orações próprias para cada ofício para que a gente possa desempenhar bem as nossas funções. E, então, por fim, eu deixo como recomendação o livro Quem Reza, Se Salva, que tem essa prática, a devoção dos nove ofícios, as orações. Infelizmente, só se tem essa prática nos livros antigos, eu fiz questão de colocar essa e tantas outras devoções neste livro, Quem Reza, Se Salva, que é o devocionário mais completo publicado no Brasil com muitas devoções preciosas. Aos que quiserem adquirir e conhecer os nove ofícios melhor e tantas outras devoções, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo ou, então, pelo site www.salvemariasalvejose.com.br E viva Jesus!